Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e hoje aqui na casa de espetáculo moderníssima é uma coisa que vem conquistando a cada semana o público voltado para o entretenimento músico-cultural que é justamente o Zodíaco, que fica aqui na orla Por do Sol, no Mosqueiro e eu tenho aqui a meu lado o Jorge Lins, nós vamos estabelecer a partir de agora um papo a respeito da ideia que ele teve em colocar esta casa justamente aqui no Mosqueiro mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores ao Banese Card, a Nova Skin, Vans de Produções, Sergipe Eventos, Rede de Postos Presidentes, Aereotool e blog do Cláudio Nunes Jorge, é uma alegria muito grande saber que você é um dos grandes fomentadores culturais do nosso estado e que sempre pautou ao longo de sua vida justamente a cultura voltada para a cultura e sempre fazendo cultura o que é agora você desenvolver um trabalho num restaurante, bar e casa de espetáculo também voltado para a cultura? É uma coisa diferenciada, né? A gente já teve experiência com várias casas noturnas eu tive o Circa Amores e Amores durante muito tempo, que marcou o Época na Cajú depois o Anel de Saturno, também o Zero Grau, que foi um espaço realmente de cultura e que também tinha um bar, não tinha restaurante, mas tinha bar e tem todo um trabalho de entretenimento esse não, esse a gente tem um trabalho de bar, de casa de cultura inclusive a gente fez vários espetáculos estreando aqui o Vinícius estreou agora, é um espetáculo sobre o Vinícius de Moraes e também restaurante, então tem todo um trabalho específico de restaurante vamos trabalhar inclusive com o Deliver e com entrega de marmitas em toda essa região dos condomínios aqui então na verdade a gente tentou agregar vários segmentos dentro de uma casa só tentar matar vários coelhos com a sua caja dada Você falou a respeito do Vinícius de Moraes esse trabalho voltado, porque Vinícius celebraria 100 anos Exatamente, a ideia foi essa Mas é um trabalho com a Lina Souza? Ela que tem também A Lina é uma figura realmente se lembra de Vinícius de Moraes, lembra de Lina, né? Em relação a Anacaju Mas não é Eu fiz um trabalho em cima do que a gente tinha feito já com o Filho dos Beatles com as Mulheres de Holanda, ao lado de Sérgio Maestro que é uma pessoa que trabalha com regência de coral aqui em Anacaju há muito tempo e a gente fez um trabalho com oficinas do ator e com raízes Foram 40 artistas em cena, dizendo poemas, falando da vida de Vinícius e cantando as principais músicas de Vinícius com 3 músicos ao vivo, Sérgio Lessa no piano um contrabachista e um violão além de várias vozes maravilhosas de Anacaju e um espetáculo de 1h40 que a gente contava e cantava as principais coisas de Vinícius Moraes A gente pode constatar, logo que cheguei aqui, que adentrei A primeira vez que vem aqui, a casa é realmente aconchegante e acima de tudo intimista Ela não é grande, não é pequena É do tamanho que você gostaria de encontrar uma casa deste porto em Anacaju Principalmente explorando essa linha musical Porque é muito difícil aqui em Anacaju você buscar e encontrar uma casa que explore essa linha musical que aliás é justamente o estilo musical que eu mais gosto Você tem, eu não vou dizer que você tem explorado e tem divulgado um trabalho de determinados cantores e cantoras porque são cantores e cantoras já consolidados, consagrados aqui em nosso estado Mas é uma casta de artistas que dá gosto você pegar uma programação e se programar para comparecer aqui e assistir Você tem apresentado aqui o jazz, você tem apresentado o MPB com artistas diferenciados, fugindo ao trivial daquilo que você encontra comumente nos bares da Orla Você poderia citar alguns deles, Jorge? Por exemplo, na estreia a gente fez 5 dias seguidos com a programação chamada Essas Belas Mulheres e Suas Vozes Maravilhosas E aí a gente teve a Sandy Lima, a Dani Stavo, a Bárbara Sandes, a Érica Sá e a Ivana Dantas Que são 5 grandes nomes da música sergipana, hoje na noite sergipana Porque antigamente só cantava na noite o cantor que não tinha chance de cantar com shows realmente E hoje não é verdade, a noite hoje paga mais ou menos bem Dá para você trabalhar na noite Tem artistas fazendo 5 shows por semana na noite Às vezes, dia de sábado, fazendo 2 shows no sábado Mais uma cedo, mais uma parte Então, na verdade, a noite era cajuana Começou a se profissionalizar Já existem vários nomes grandes E a gente tem o prazer de trabalhar com o MPB De um nível bacana Tenta traduzir isso na casa A gente trouxe, por exemplo Agora vamos ter sábado, sexta-feira essa A banda Banquete Que é uma banda que faz um pop rock dos anos 70 e 80 Com o Marcão E no sábado a gente tem o Anderson Dantas e o Sambazinho Que é um pessoal que faz MPB cantando como em samba fundo de quintal Então, quer dizer, na verdade E esse pessoal do Sambazinho, por sinal, é um pessoal da comunidade do Mosqueiro É um pessoal da Leia Branca que está cantando hoje Está cantando Nil Rakata também, que é outra casa no outono de Aracaju Então, existe hoje, Ludwig, em Aracaju Uma noite diferenciada Uma noite que você pode curtir espetáculo de teatro A gente vai abrir espaço para stand-up aqui dentro Vamos ter oficinas de cultura aqui dentro Então, o espaço Ele é um espaço que eu quero que seja múltiplo E que ele tenha eventos de manhã, tarde e noite E que ele não morra Que ele tenha uma vida própria Oxigênio, sabe, próprio Para poder trazer pessoas e mais pessoas para cá e tudo isso E você, mais que ninguém, pode desenvolver Porque você conhece de cátedra Esse trabalho voltado para oficinas Para artes como um todo Você tem condição E você sabe onde buscar as pessoas Que possam desenvolver um trabalho Um trabalho mais voltado para a excelência Você conhece, você sempre Ao longo dessa vida Você, nós que o conhecemos Nós sabemos que você Sempre desenvolveu esse trabalho E acima de tudo Um respaldo muito grande Que você tem da própria comunidade Dos próprios aracajuanos É um respaldo que Que tem lhe dado sustentação Ao longo desses anos Porque quando você convida Algumas pessoas Para que venham aqui Conhecer o Zodíaco As pessoas dizem Eu vou lá para prestigiar meu amigo Jorge Lins Eu disse Não, eu não vou prestigiar Jorge Lins Eu não sei se você lembra Que eu postei lá um comentário no Facebook Porque você não precisa ser prestigiado Você, por si só É uma pessoa Que tem essa dádiva Então quem vem para cá É para se auto-prestigiar Pela programação que é propiciada É, por Zodíaco E por preparada Dirigida por Jorge Então eu acho que todos nós Estamos de parabéns Principalmente aquelas pessoas Mais notadamente É, que tem um gosto Que tem um gosto voltado Para esse estilo de música Aliás, as cantoras citadas aí por você São cantoras que não deixam nada a desejar Aquelas artistas de nível nacional Sábado passado a gente teve Chiqueiroga e Antônio Rogério aqui Que há muito tempo não faziam show em Vazinho Então eles vieram aqui, cantaram Relembraram a época de Vazinhos Foi duas horas e quarenta De um show belíssimo E antes e depois de Chiqueiroga Também tínhamos outros artistas Então na verdade E outra coisa A gente está preteando fazer as quartas-feiras Aquela coisa do karaokê mesmo aqui E também a Feira dos Novos A gente quer trazer pessoas novas também Porque essa coisa de só pegar pessoas Que for sagrado Não tem muito talento Quer aparecer Quer ter seu espaço Quer ter sua luz própria E essa casa a gente tenta cuidar O sonho da gente A luz é uma luz específica A gente fez um palcozinho amildinho Mas é o palco que a gente tem o maior carinho Então na verdade A casa tem todo um cuidado com o artista Um cuidado de tratar o artista Como o artista precisa ser tratado E muitos artistas Muitos cantores Que fazem o estilo Vazinho Eles precisam do espaço Aliás muitos me procuram também Que nós temos o sarau musical E às vezes a gente não tem condição De oportunizar um espaço Para aquele artista Você poderia Já que você colocou Mas seria o que? Um dia da semana destinado Para aquele artista Que precisa fazer o seu nome? Seria alguma coisa assim? Não, não A gente está pensando Ou você colocaria no dia de um nome Já consolidado E um que não fosse? Também, também Existem todas as possibilidades A gente está colocando hoje Dia de sexta e sábado Geralmente dois nomes E a gente experimentou Esse sábado e domingo já Música de tarde também Então a gente tem Na hora do almoço Já tem música de sábado Então de sábado esse A gente teve três artistas Teve na hora do almoço E na hora de noite Dois artistas diferentes No domingo só um Porque no domingo A gente fecha mais cedo Porque a procura é muito grande A gente em um mês E dez dias de funcionamento A casa tem realmente Bombado muito grande Sábado para casa Tem bombado mesmo Então a gente está Até com medo Porque a gente não quer Que vire moda Porque isso não é uma coisa Para virar moda A gente já fez um investimento aqui Para ser uma coisa eterna Uma coisa que agrega em valor A Orla Pô-de-Sol do Mosqueiro Que trai a gente Para a Orla Pô-de-Sol Vai ser construído Estacionamento do lado aqui Mas a gente tem Todo um investimento Grande Feito aqui E foi feito Para a Dona Sandra A minha companheira Que está montando Isso aqui é para ela Para o meu filho Rafael E eles é que vão administrar A casa toda É que vão dar essa linha A essa casa Para eu poder fazer teatro Também Porque isso está acabando Tudo aqui